E qualquer decisão que vocês quiserem tomar, vocês nunca vão deixar de ser os meus filhos. O pastor Márcio nos abençoou, orou conosco. Acontece que as imposições e a maneira que nós estamos sendo conduzidos da América, ela não é conveniente para você que está aqui. Talvez ela seja conveniente para uma igreja grande, moderna, com finança alta, mas aquilo que o pastor Márcio nos chamou para fazer, para cuidar de você de perto, isso já não acontece mais. Crente ligado, tem se repercutido a discordância de líderes das igrejas Batista da Lagoinha sobre a posse do pastor André Valadão. Aparentemente o motivo seria mesmo por ele comandar os trabalhos de outro país. E é isso que muitos não têm concordado. E agora surge um vídeo onde um pastor no meio do culto declara o seu desligamento da igreja trocando o nome da mesma. Peço que assista este vídeo até o final para entender. Muito especial para nós aqui da Pampulha. Mas uma noite de muitas responsabilidades também. Nós vamos, na verdade, passar de fase. Minha esposa nascida em Lagoinha. E Deus deu uma direção muito clara para o pastor Márcio Valadão. O pastor Márcio Valadão disse, olha, não quero saber de gente aqui na Amatriz, aqui está muito cheio. Deus falou com o pastor Márcio, vá para os bairros. Ganhe os bairros. E cuide das pessoas. E o pastor Márcio sempre incentivando pequenos grupos, GCs, CELA, pastoreio de perto. Acontece que em 2022, final de 2022, o pastor Márcio passou a igreja, a Lagoinha, e trocou o nome da igreja. A Lagoinha não se chama mais Lagoinha, ela se chama Global agora. E ele entregou a igreja para o pastor Flavinho. Entregou num culto com a sua esposa, Renata. E ali ele conduziu a igreja para o Flavinho. Nós tivemos uma reunião com o pastor Márcio. E ele disse, filhos, eu confiei a cada um de vocês uma igreja no bairro. Nada vai mudar. Eu quero vocês nos bairros. O pastor Flavinho vai ser um pastorzão para vocês. E logo na semana seguinte, o pastor André esteve em Belo Horizonte. E substituiu o pastor Flavinho. Tirando do pastor Flavinho a liderança da Global. E assumindo a presidência da Global, morando nos Estados Unidos. Sendo assim, hoje, nós não somos Lagoinha, nós somos Global. E quem interfere diretamente aqui, na nossa congregação, é uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Quem está comigo diz amém. Nós nos reunimos novamente com o pastor Márcio. E falamos que nós não estávamos de acordo com a parte jurídica do que estava sendo oferecido. Infelizmente, o pastor Márcio nos reuniu na casa dele. E ele disse, filhos, vocês são meus filhos. E qualquer decisão que vocês quiserem tomar, vocês nunca vão deixar de ser os meus filhos. O pastor Márcio nos abençoou, orou conosco. Acontece que as imposições e a maneira que nós estamos sendo conduzidos da América, ela não é conveniente para você que está aqui. Talvez ela seja conveniente para uma igreja grande, moderna, com finança alta. Mas aquilo que o pastor Márcio nos chamou para fazer, para cuidar de você de perto, isso já não acontece mais. Nós teríamos que mudar tudo, 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 tudo aqui. E teríamos que talvez, inclusive, sair daqui para voltar lá para a matriz. Sendo assim, na quarta-feira, o pastor Flavinho me ligou. Nós, a Pampulha, e mais ou menos umas 70 igrejas, nós já decidimos que não continuaremos mais como Lagoinha. A maioria das igrejas, dos bairros, elas estão se tornando independentes. Então, como eu sei que nada vai mudar aqui, o trabalho vai ser o mesmo. Amém? O pastor é o mesmo. E quem, porventura, ficar chateado por falta daquela pombinha, irmão, a sua vida não tem que estar na pomba, a sua vida tem que estar em Jesus. Eis a marca da sua nova igreja. Eu acho que não tinha como a gente pastorear vocês, de acordo com o que estava sendo solicitado lá da América. São mundos totalmente diferentes. Eu não coloco preço em dízimo de ninguém, não coloco preço em oferta de ninguém. É tudo muito diferente lá na América. E o meu coração não está no dinheiro, meu coração está em pessoas. Pastor, eu quero ir lá para a sede, eu não acostumei com a igreja pequena, eu quero ficar em uma igreja que ninguém me conhece. Eu prefiro, pastor, ser respeito. É claro que eu respeito. Você não precisa nem de carta de transferência, de tão leve que foi. Pastor, quem quiser voltar para cá, está na bênção, não precisa nem de carta. Não estamos na coleira de ninguém, nós estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. Quem conduz essa igreja é o Senhor e nós vamos fazer aquilo que Ele mandar. Eu faço questão de dizer que o desligamento foi em paz. O pastor Flavinho me ligou, nos abençoou. O pastor Márcio, isso no vídeo também eles não falam, mas o pastor Márcio já tinha... Inclusive nesse momento que eu falo do pastor Márcio lá no culto, eu até choro porque me emociona muito. A vida do pastor Márcio em cima do altar, para mim, é uma referência. É a maior referência para mim no Brasil. É o pastor Márcio Vieira Valadão. Isso nunca vai mudar. Eu aceitei Jesus num culto do pastor André Valadão, homem de Deus, foi usado por Deus. Nos meus cultos, ao longo desses 10 anos de ministério, eu já perdi as contas de quantas vezes eu contei como eu aceitei Jesus e o quanto o pastor André Valadão foi usado para a minha conversão. O pastor Flavinho, ele me ligou, ele me ligou e nós saímos abençoados. Não existe rebelião quando você tem a benção. Você está entendendo? Então nós tivemos a benção do pastor Márcio fisicamente, ele pegou no meu rosto, falou, meu filho, você está abençoado. E tivemos a benção do pastor André II, e o pastor André, a gente nunca teve contato com ele, a gente nunca conversou com o pastor André. Às vezes as pessoas acham que a gente conversa com o pastor André todo dia, né? A gente nunca conversou com o pastor André, a gente nunca recebeu um telefonema, até porque a gente sabe, ele mora na América, a vida dele é agitada, ele acabou de assumir 700 igrejas, né? A gente tem uma reunião online, que é uma reunião muito subjetiva, com o entendimento daquilo que ele quer para as igrejas, então vamos lá. O pastor André foi o cara que foi referência para que eu aceitasse Jesus. Eu seria no mínimo um grato se eu dissesse que ele não é uma pessoa importantíssima na minha vida. O André assumiu, o pastor Márcio passou para o Flavinho, está tudo no vídeo. O Flavinho assumiu, quando foi na segunda-feira, o Flavinho já não estava... Aí a gente ficou sem saber e o André assumiu, ponto. Se você está dentro de uma igreja, aí você ama aquela igreja, olha filho, vai, vai para próximo das pessoas, discipula, fica pertinho, não sai do bairro não e tal. Você ama aquele pastor. Só que de repente se troca o pastor. E esse novo pastor, ele tem uma visão, não é pior, uma visão diferente. Tem uma visão grande, tem uma visão de coisas grandiosas. Ele não quer mais aquela coisinha pequena. O número de pessoas influencia. Então ele quer um negócio e você está lá na igreja e você está assim, poxa vida, meu coração não era nisso. Meu coração era naquilo. O que você ia fazer? Você ia chegar, ia comunicar a sua insatisfação e ia sair. Não é isso? Ou você vai ficar num lugar que você não concorda com a visão? O que nós fizemos? Há mais de dois anos. Isso foi no domingo agora não, gente. Parece que eu dei um espetáculo no domingo, dei um surto e gravei aquilo. Há mais de dois anos. Nós estávamos construindo e tentando entrar num acordo. Quando o Flavinho assumiu, nós falamos, ok, vai ficar tudo tranquilo. O Flavinho sai, o André entra. E o André tem a visão e o direito. Volto a dizer, o pastor André Valadão foi usado por Deus para abençoar a minha vida. Ele tem o direito de ter uma visão diferente do pai. Se vai dar certo ou não, querido, a história vai dizer. Agora, ele tem o direito. E quando o André assume, e nas reuniões que nós temos, as reuniões, as terças-feiras, ele lá dos Estados Unidos e a gente aqui, e nas reuniões a gente viu que a visão mudou muito da visão do pai, o que a gente tinha que fazer? Procurar? Gente, tem acordo? Vamos tentar? Me deixa lá quietinho? Deixa eu cuidar do povo? Não, não, agora tem que ser assim, assim, assim. Então, eu gostaria de sair. Foi isso que nós fizemos. Há mais de dois anos, a gente está construindo essa história, tentando entrar num acordo. Aí, o Flavinho assumiu. Nós achamos que ia ficar tudo em paz. O Flavinho transitou isso para o pastor André. O pastor André assumiu, passou a visão dele. Só nos restava a pedir o seguinte. Pastor André, aí a gente não fala com ele. A gente não tem contato com ele. Pastor Flavinho, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Pastor Flavinho me liga e fala, Júlio, vocês estão abençoados. Eu ligo e falo assim, Pastor Flavinho, deixa eu te falar uma coisa. O que mais me importa agora é essa fala sua. Inclusive, numa reunião de pastores agora, na quarta-feira, com mais de 70 pastores, ele disse isso. Ele falou assim, vocês estão abençoados, debaixo de benção, tanto do pastor Márcio, quanto do pastor André. Isso foi dito agora numa reunião. E eu não estava na reunião, porque eu já estava desligado, mas todos os pastores me mandaram mensagem dizendo, olha, inclusive o que você disse, que ele te abençoou por telefone, ele disse em logo na reunião dos pastores. Somos uma igreja voluntária, não precisamos de dinheiro, a estrutura que está lá, nós conquistamos com muito trabalho, não recebemos nada de mão beijada, de eu posso não concordar, mas eu respeito, respeito a visão do pastor André, mas não concordo com ela. E por isso ele não vai se tornar um demônio na minha vida, não. Pastor André, foi benção na minha vida. Benção na minha vida. Benção na minha vida. Vou dizer de novo, para você que está querendo fazer inferno, pastor André Valadão, foi benção na minha vida. Eu aceitei Jesus ali, numa terça-feira, sentado no banco, aonde ele pregou e a minha vida foi revelada através da boca da vida. Conheça agora o manual que vai elevar o seu conhecimento bíblico. Esse manual vai te fornecer definições e explicações de palavras e conceitos-chave da Bíblia, que te ajudarão a desvendar o significado de passagens difíceis e a identificar temas importantes em toda a Bíblia, aumentando o seu conhecimento. O manual é didático e ilustrado. Diferente da Bíblia tradicional, o manual é repleto de ilustrações, gráficos e imagens. Isso torna o manual muito mais didático e visual, facilitando em até 5 vezes o aprendizado e estudo. Você precisa ir depressa a garantir esse manual, pois é limitado. Não sabemos até quando vai estar no ar. Clique em Saiba Mais e não perca essa grande oportunidade de elevar o seu conhecimento bíblico ainda mais, de uma forma que irá te fazer economizar muito tempo nos estudos da Palavra de Deus. Clique em Saiba Mais